O cenário da aviação mudou com a pandemia. O setor ficou aquecido com o transporte aeromédico. O número de pousos e decolagens de aeronaves particulares no aeroporto de Goiânia aumentou 50% no primeiro semestre de 2021, comparado com o mesmo período de 2020. Só entre janeiro e julho deste ano, foram mais de 3 mil voos do transporte não regular, que não inclui as grandes companhias aéreas. Essa empresa, que realiza viagens com UTI aérea há 17 anos, é goiana e é a única brasileira do ramo autorizada a voar para todos os continentes. A pandemia aumentou a busca por esse serviço. Para se ter uma ideia, em 2019, eram feitos 60 voos por mês. Em 2020, esse número saltou para 360. Com o aumento da demanda, foram feitos investimentos em mais aeronaves e adaptações. Entre elas, a possibilidade de transportar paciente com esse equipamento aqui, a ECMO, que faz a função do coração e do pulmão. Já é um equipamento que é usado no mercado há mais de 15 anos na saúde e veio contribuir para a sobrevida ao paciente com Covid-19. Então aumentou significativamente o transporte de ECMO, que é um transporte extremamente complexo. E a gente fez isso com muita presteza, colocando o transporte, tirando o paciente de um hospital com ECMO, transportando para outro hospital através de nossas aeronaves, com o paciente ECMO. O equipamento é utilizado como o último recurso para poupar esforço do coração e dos pulmões do paciente. O funcionamento da ECMO é basicamente a gente ter um coração artificial, que é uma bomba centrífuga, que vai empurrar o sangue, vai drenar esse sangue do paciente, empurrar o sangue em direção a esse pulmão artificial aqui, que é onde oxigena, e depois o sangue é devolvido e oxigenado ao paciente. Então aqui a gente tem o pulmãozinho artificial e aqui é o coração artificial. E funciona assim. A empresa aérea contrata uma equipe multidisciplinar que trabalha com o ECMO para acompanhar o paciente, que já chega conectado ao aparelho. Durante o percurso até a aeronave, a pessoa é transportada por uma UTI móvel terrestre, que também deve estar muito bem equipada. A gente já tem todo o aparato, tem medicação, pode ver que tem ventilador, né? Para qualquer coisa que acontecer, tem o DEA, né? Para a gente usar o paciente. Para qualquer coisa, qualquer eventualidade, a gente já vai poder socorrer o paciente, estabilizar ele, tentar estabilizar ao máximo, para que a gente não piore a saúde do paciente no trajeto, né? Esse que é o principal, né? O paciente que a gente pegou aqui já está grave, né? O paciente já... A gente tem que levar ele bem para chegar lá e ter uma sobrevida, ter uma chance de melhorar. É preciso muito cuidado e atenção durante todo o trabalho. O paciente e equipamento são transportados para dentro da aeronave, que já tem todo o suporte necessário. Tudo que uma UTI de hospital tem, também é encontrado no avião. Nós seguimos um padrão de acordo com as normativas dos órgãos fiscalizadores da área da saúde, que exigem que tenhamos monitor multiparâmetros, que vai fazer a mensuração de frequência cardíaca, pressão arterial invasiva ou não, saturação de oxigênio, o respirador mecânico que vai auxiliar o paciente que tenha essa necessidade de um suporte ventilatório, e as bombas de infusão, chamamos ela por fazer o controle da infusão de medicamentos que o paciente tenha a necessidade. Além de materiais e medicamentos específicos para atender a necessidade daquele paciente em questão. E as equipes precisam estar mesmo capacitadas. Pacientes que precisam usar o ECMO estão geralmente em estado gravíssimo e por isso qualquer segundo poupado já faz uma grande diferença. Goiânia não é só ponto de partida, é também de chegada. A capital tem se tornado uma referência no tratamento de pacientes que precisam usar esse aparelho e não fica atrás do eixo Rio-São Paulo. O tratamento aqui, inclusive, é em média 80% mais barato do que nos grandes centros. A cidade de Goiânia é muito abençoada por ter um dos maiores centros formadores aqui da América Latina, nessa área, pessoas do Brasil inteiro. Acabam se formando em Goiânia para atuar na alta complexidade e também na ECMO. Isso faz com que várias e várias pessoas consigam ter esse tipo de tecnologia, popularizando e diminuindo os custos. Pela região que nós nos encontramos, região central do Brasil, faz com que os voos acabem ficando mais baratos, quando a gente está falando de transporte aéreo, e o tratamento na cidade de Goiânia acaba ficando muitas vezes bem menor do que em grandes centros. Essa economia é fundamental, principalmente se a gente está falando de um tratamento de alto custo. O transporte aeromédico com ECMO atende pacientes que lutam contra várias doenças, e não só a Covid-19. Com esse tipo de transporte cada vez mais acessível, a tendência é que o serviço continue sendo muito utilizado, garantindo mais agilidade no atendimento. Afinal, cada segundo importa. É um serviço extremamente essencial, inclusive o SUS já o pratica há bastante tempo, e agora ele ficou mais conhecido no mercado. É um serviço que realmente vai fazer a diferencial entre a vida e a morte de um paciente.